Senhores e senhoras, deputados e deputadas, TV Assembleia, toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor. Agradeço a Deus pelo milagre da vida. Agradeço também a oportunidade desse tempo de uso do bloco para parabenizar o governador Flávio Dino por algumas iniciativas importantíssimas no sentido de amenizar os impactos que a pandemia vem causando. Quero agradecer aqui pelo programa Cheque Minha Casa, que tem o objetivo de disponibilizar R$ 5 mil para reforma e ampliação. Estou muito feliz porque o edital foi aberto para Buriti Cupu e 300 famílias serão contempladas. Hoje eu quero aproveitar esse momento para informar a todos que protocolei uma indicação solicitando ao governador Flávio Dino e ao diretor do DETRAN, Francisco Najib, um posto avançado do DETRAN para Buriti Cupu. O meu pedido se justifica por Buriti Cupu ser o maior dentre os 81 municípios mais jovens do Maranhão e ter uma frota que ultrapassa a 16 mil veículos. Segundo informação da Secretaria de Trânsito Municipal, desse número, 30% correspondem a automóveis, vans, ônibus, dentre outros, e 70% correspondem a mais de 11 mil motocicletas. Infelizmente, acidentes com motocicletas têm levado muitos jovens a óbito em Buriti Cupu. O posto avançado do DETRAN será bastante estratégico, considerando que Buriti Cupu é uma cidade polo, está localizada às margens da BR-222 a uma distância de 152 quilômetros da 11ª CIRETRAN de Açailândia e a 169 quilômetros da 9ª CIRETRAN de Santo Inês. Com a instalação do posto do DETRAN, nosso objetivo será alcançado, que é proporcionar comodidade e conforto para a nossa população, além da agilidade no atendimento. O acesso dos usuários aos serviços ofertados pelo departamento para a realização de vistorias, emplacamentos, transferência, certificado de registro de licenciamento de veículos, dentre outros. Devemos considerar ainda a redução de despesas, visto que muitos proprietários de veículos utilizam como ferramenta de trabalho e que a maioria são de baixa renda. Nesse sentido, será uma despesa menos, por não haver necessidade de deslocamento para outras cidades. Creio que o posto terá um impacto positivo, pois com a regularização dos veículos, o índice de acidentes tende a diminuir. Vale destacar que o posto será de grande relevância, pois além de atender as demandas locais, atenderá as demandas de comunidades pertencentes aos municípios, de Bom Jesus, Bom Jesus das Selvas, Bom Jardim, Arame, Alto Alegre e Santa Luzia. Acreditando muito que a minha indicação será atendida, aproveito o momento para agradecer, em nome da população de Buriticupu e região, ao governador Flávio Dino e ao diretor do DETRAN, Francisco Najib, pelas futuras instalações do posto avançado do DETRAN, em Buriticupu. Muito obrigada.